Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Nentão, estamos gravando mais um PDV Bastidores da Viagem, e esse Bastidores da Viagem não será um dirigindo e filosofando Será o diário de bordo da viagem, é gravado na volta Eu estou inventando esses quadros diferentes para o nosso canal, de caminhonetes do Youtube Nossa, é o seu canal preferido, fala a verdade, vocês dos inscritos ali Tem uns caras ali que o PDV é o meu canal preferido, eu estou sabendo, eu estou sabendo Dá esse like, dá esse like que a gente já fica firme no propósito E para começarmos com aquele gás Eu estou chegando ali, em Nobres, saí de Cuiabá Pessoal, quando eu estou viajando, assim, que nem esse aqui com uma folga, eu fui ver um negócio Mas eu não sei se vai dar certo, eu aproveitei o negócio e mais Vou fazer uma viajade dos meus pais, dá uma viagem mais de passeio do que de negócio Fui ver só uma proposta que me fizeram, mas acho que não vai dar não Mas enfim, como é mais de passeio, então eu não tenho pressa É 100km por hora, 110, 110, não sai de madrugada, 4h30 da manhã, 5h30, não Eu saí da casa do meu pai 8h da manhã Aí saí, andei lá no fim de Cuiabá, naquela avenida, uma avenida nova Essa avenida aí que está na tela agora, dá uma olhada aí Eu nem tinha que passar por ela, mas eu peguei, entrei nela Fui lá na frente, voltei Só para ver como é que ela ficou pronta Depois da outra vez que eu vim, essa avenida aí, acho que é Helder Câmara o nome dela Essa avenida aí não estava pronta E aí estava tudo bom, estava numa mão só, a estrada e tudo Aí hoje estava pronta Eu peguei o anel viário, que passa na frente da fábrica da Ambev, ali em Cuiabá Aí você sai já aqui no trevo, que vai direto para Rosário Então não precisa ter andado nela Mas eu como vi que estava pronta, fui lá andar para conferir Ficou belíssimo, né, tá vendo aí das imagens aí Aí eu fui nela, voltei Enfim, tipo, vamos dizer assim Eu voltei para trás, depois vim para frente Hoje é feriado, carnaval Poucas, graças a Deus, assim O movimento bem tranquilo Falei, ah, volto de boa Aí eu vou chegar lá em casa 4, 5 horas atrás Não tem problema nenhum Sem pressa Fiz o meu fortificante De viagem Parei ali no De uma lanchonete chamada O Milhão Fiz o meu fortificante de viagem aqui, ó Água mineral A receita, pessoal, receita Água mineral com gás Dois ralos de cereja vermelho Um ralos de cereja Um ralos preto Pronto Você que faz isso aí Coloca dentro do gelo O segredo é isso aí Eu tenho uma bolsa térmica com gelo aqui Você prepara E vai tomando na viagem Aí a vantagem da bolsa É que você fica parando Pra comprar mais um Aí você compra uma água térmica Não tão gelada assim Essa minha tá geladinha Eu fiz o vinho Eu fiz o gelo ontem Fiz o gelo ontem À noite antes de vinho Pontei pra gelar Fiquei na bolsa térmica Passei ali no Milhão Comprei Umas conservas Lá vindo as conservas De gelo De alho Piqui E aí É interessante Eu comprei um crânio Uma caveirinha De vidro Ela é de vidro assim Cheia de pimenta E ontem Eu tava numa loja E vi lá uma caveira Pra vender R$90 a caveira Só a caveira Comprei ali Pimentado o preço Ainda com a Com as pimentas dentro E aí tô aqui chegando Em Nobres Em Nobres Eu vou abastecer É o posto que eu abasteci Quando vim de Sinop Como eu falei pra vocês No vídeo É do Dirigindo e Filosofando Esse agora O que que eu fiz? Eu fui lá Vim de Sinop Parei lá Abasteci Andei em Cuiabá Não abasteci Tô voltando agora Vou abastecer lá Abasteço lá E vou até Sinop Que aí eu não fico parado Ficar parando Pra abastecer a caminhonete E chegando lá No posto Eu vou abastecer E vamos ver A média que fez Nesse período misto Urbano e rodoviário Que de Nobres A Cuiabá Dá uns 150 km Ou seja Andei Vou andar 150 km De rodovia E mais O que eu andei Dentro da cidade ali Vamos ver certinho Se dá muita diferença No percurso Só urbano E outro Só rodoviário E misto E agora Depois de chegar em Nobres Eu vou zerar novamente O odômetro E aí nós vamos até Sinop Chegar no Sinop Abasteço E amanhã Lá na oficina A gente Eu tenho o meu Computador de bordo Aquele aqui Meu computador de bordo Ou meu diário de bordo A gente faz as médias Faz um comentário Sobre Sobre viagem Segurança Enfim Falaremos alguns comentários Sobre a viagem Sobre a cidade A estrada Essa estrada que eu estou nela aqui Não é o 63 Não é o BR-63 É uma estrada estadual Que liga a Rosária e a Cuiabá Eu estou vindo por ela Gosto demais Já até falei no outro vídeo Por que? Não tem aquele movimentão De carreta Aquela coisa Assustadora Vamos dizer assim Estrada muito boa Tranquila E ontem Eu cheguei em Cuiabá Amanhã a gente vai conferir No computador No diário de bordo Deu 450 km mesmo Ou seja Não sei se é impressão minha Mas por aqui Eu ganhei 50 km a menos Não sei se Se é isso mesmo Mas a marcação Que eu fiz É essa Então a gente vai chegar ali No Nobres Vamos abastecer A garbosa E aí a gente vai Abastecer ela Comprar as pimentas Aqueles dois molhinhos que eu comprei Deixei lá na casa do meu pai Eles gostaram Eu abri um ali na hora do almoço Quando eu cheguei Na hora do jantar Cheguei lá Depois do almoço Eu falei Não Vamos só jantar Só Cheguei Acho que Três horas Pai aí Peguei uns pão de queijo Não vou nem jantar Nem agora também Peguei uns pão de queijo Acho que não vou nem almoçar Eu cheguei em casa para jantar E aí eu falei Não vamos tranquilo Vamos Vamos só jantar E aí abri o molho Minha irmã foi lá também Minha irmã mora em Cuiabá Ela foi lá jantar junto com nós Foi jantar conosco Nós temos que falar do português Correto E aí Abri o molho de pimenta Todo mundo gostou Tinha levado dois Falei Vem lá com os dois aí Um é da minha ocupade Pate Você pulou Meu ocupade Depois eu compro outro aí E ali na volta Agora eu vou comprar uns Vou levar para casa Então é isso aí Moçada do BDM Estamos passando aqui Em cima do Belo Vistoso Rio Cuiabá Chegando em Rosário Rosário Oeste Aí de Rosário O Sinop vai dar Seus 300 E 50 quilômetros Ou menos Então vou ver certinho Chegar lá no posto Vou abastecer Encher o tanque Notar As quilometragens Os litros E aí a gente faz O relatório Faz o diário de bordo Da viagem aqui Do Tão do BDM Beleza moçada Então é isso aí Mas antes de você ir embora Você já deu like Não like Fala a verdade A pessoa tem que parar aqui Ajeitar a câmera Tudinho Pra te incentivar No like Ó O recado Das gêmeas Gente O canal do Tio Nete Está bombando Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Esse é o recado 2020 Das gêmeas É isso aí Falando em gêmeas O Alessandro Me mandou uma foto Pessoal Parou aqui Nossa Um topzinho aqui Não sei se dá pra perceber Tá bom um topzinho Tem um caminhão na frente Eu já fiquei Já fiquei Esperto aqui Pra ver se Ele é desse O Alessandro Me mandou um print Duma 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 conversa Que o pessoal Estava tendo Em um grupo De Facebook De Hilux E lá Uma pessoa É Vou colocar o print Aqui do lado Falou assim Ó Vai lá no BDM Vai lá que é bom De Hilux Que é nosso O inscrito lá E acompanha Indicou nós Nos indicou Naquele grupo De Facebook E por coincidência O Alessandro Pai da Gêmeas Também Bastou do Facebook E comentou embaixo Que coisa né A vida como ela é Se a gente fala isso O pessoal fala Que é tudo combinado Não é não É coincidência mesmo É isso aí Olha o Alessandro Aquele abraço Meu amigo Cheguei em Rosário Então é isso aí Vamos dar uma pausa Agora aqui Talvez eu faça Uma gravação Saindo lá do posto Chaxim Tamo junto Tô Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moçada do BDM, ó o que que eu achei aqui em Cuiabá. Acho que é uma Ford, mecânica, um motor sem cilindro de Opala, uma suspensão moderna já. Para vender o projeto aqui, ó. A farinha está pintada. Um projeto. Eu também tenho uma mecânica de raios aí dentro aí, hein? Raios 2015, o que vocês acham da ideia? E olha a garbosa do lado aí, ó. É isso aí. Esse vídeo aqui vai por diário de bordo, os batidores da viagem. Quem quiser ligar o telefone aí para o cara que está vendendo. Meio 5. Beleza, moçada? Mecânica. É isso aí. Câmbio ali, mas está pequeno esse câmbio para ela, hein? Mas está bom. Falou. Aplausos Aí, moçada do PDM. Vira essa placa aí que está, abriu o vídeo. Essa parte do bastidores do diário de bordo. Hoje então, vamos falar mais alto. Estou com o nome R. Essa aqui é reta. Daqui até Sinop é reta. Daqui até Sinop é reta. Conhecido passando aí de caminhão. Estou a 311 quilômetros de Sinop. Olha a placa ali, ó. 311 quilômetros de Sinop. Essa aí são as cidades do Nortão. Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop. Então, vamos para Sinop. Está aí a garbosa. Então, garbosa. Lá do Pochachinha até aqui, andou... Do 25 quilômetros. 25 quilômetros lá do Pochachinha até aqui. Mais 311 quilômetros. Falei 350, 140 quilômetros que não vai dar. Aí o frentista se assustou. Ele sentiu o cheiro de óleo de câmbio na caminhonete. Ele me falou. Olha o vazamento. Essas gotinhas aqui, está vendo? Isso aqui. É o vazamento do câmbio, turma. Chegando lá na oficina, eu vou ter que arrumar o câmbio da garbosa. Não vai ter mais jeito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o câmbio aqui. Viu como é que está vazando? Toda vez essa Hilux, quando você pega uma quilômetros e anda com ela um bom período, ela faz isso no câmbio. Mas depois que você arruma uma vez, não faz mais. Então esse câmbio vai ser original de fábrica. Mas enfim, aqui nessa placa é onde eu me sinto em casa, vamos dizer assim. Não importa onde eu esteja. Eu já fui no Rio Grande do Sul de carro e voltei. Aí quando eu chego nessa placa aqui, aí eu falo, agora eu estou em casa. Então, diário de bordo. Vambora seguindo a parte agora. Abasteci agora no posto aqui, 40 litros com 17. E aí vocês... Depois vamos fazer a média de consumo. Beleza, turma? Beleza, moçada? Então bora lá agora. Tem que avisar o câmbio da garbosa. Só o casamento. Vai chegar. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vai chegar lá tranquilo. E a gente abre o câmbio, beleza? É isso aí. É isso aí. E aí Moçada do BDM. Acabei de chegar, de aportar esse nome. Estou aqui abastecendo a garbosa agora. É como você... Quando eu faço as médias, é como você alugar um carro. Quando você aluga um carro, você pega com o tanque cheio, entrega com o tanque cheio. Então a média eu sei que a garbosa com o tanque cheio. Estou chegando aqui agora. Nem fui em casa ainda. Cheguei agora. Vamos encher o tanque e vamos fazer a média. Beleza? E a regra é clara. Primeiro estralo eu já paro. Olha que o carro está chegando inteira. Deve ser 2011 por aí. Parou ali agora. Mas tá. Vamos ver aqui quantos quilômetros eu andei lá do Poço Chachim até agora. 329.9, galera. Ó. 329.9. 2,9,6,880 o total. 329.9. Aí, beleza. Beleza, já tá parado. E agora ali foi 33.17 litros. Vamos lá na bomba. 33.17 litros. Aí, galera. 33.17 litros. Pra 329 quilômetros... Não fez nem 10. Fez 9.89. Só isso mesmo aí. Só isso aí, brigadão. Muito obrigado. Falou, beleza. Obrigado. Aqui é o Poço que nós temos conta. Esse aqui é o Poço que nós temos crédito. Vamos lá, acima a nota. Não deu nem 10 litros dessa vez. Na primeira vez... Olha, o cara vai passar atrás de mim daqui a pouco. Aquele que eu falei. Olha ali, olha. E aqui vende... Vou dando a falada média. 33.13... Não deu nem 10 quilômetros. Pera lá que vamos ver aqui. Vem. Água e importação. Moçada, a regra é clara. Gravação interrompida, ligação recebida. E essa ligação eu não poderia rejeitar porque era da Rádio Patroa. Aí como ela ligou, eu já fui lá no caixa e já resolvi assinar ali, terminei o que eu tinha que fazer. Enfim. Então, pessoal, chegamos aqui em 1909 agora. Como eu estava comentando com vocês da média, não fez nem 10. Fez nem 10. Será que é porque de lá para cá a gente está subindo a serra e daqui para lá está descendo? Porque a gente está subindo, né? A gente sobe uma serra. Tem que ir por nós. Então está subindo. Acima do nível de lá. Vai subindo. E daqui para lá vai descendo. Será que na descida toda o Santo Ajuda? Pois é, aí, turma. Vamos fazer o seguinte. Chegamos aqui agora. Vocês viram ali? O KM. Eu vou anotar tudo no nosso diário de bordo. Aí, assim, amanhã... Certamente que sim. Chegar na oficina, eu faço as contas e encerro esse vídeo. Beleza? Então, até amanhã. Bom dia! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí moçada do PDM, depois de alguns dias, algumas semanas, eu vou conseguir finalizar aqui o vídeo de área de bordo Dessa última viagem para Cuiabá, graças a Deus né, os elevadores ficaram ocupados durante todos esses dias Inclusive os dois novos, que ativamos os novos, os dois elevadores que chegou e ainda assim ficaram ocupados Glória a Deus por isso, agora vamos ter que enfrentar esse período de quarentena aí Então pessoal, Deus sabe todas as coisas, amém? É isso aí E aqui, vamos fazer uma avaliação da Garbosa após essa viagem Vou mostrar o vazamento do câmbio, que está afligindo até um inscrito nosso aí E vamos dar uma olhada ali no diário de bordo mesmo, no diário de bordo, vamos lá E aqui ó, como vocês já, quem já acompanha o PDM, já viu o meu caderno de viagens ó Viagens, certo? Eu ganhei esse caderno aqui pessoal, e olha só, é uma Hilux na capa ó Não é adesivo não, é a capa mesmo, falei que top hein? Beleza, deu certinho Aí, ó o que eu escrevi aqui ó, viagem de janeiro de 2009 em diante Respondeu o senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie Então moçada, toda vez que eu vou sair para a viagem, é a oração que eu faço Se o senhor não for comigo, então eu também não vou Só vou se o senhor for junto comigo E aqui moçada, vamos ver, aqui Dia 21 do 2 do dia da viagem, viagem de Cuiabá, visita aos pais e negócio Sinopo Cuiabá, hora da saída 7 e 17 Eu não gosto de sair de madrugada moçada, eu não saio de madrugada Eu saio sempre 7 horas, o horário que eu acordo para trabalhar é a hora que eu levanto para viajar Porque eu não dar sono, enfim A garbosa, quilometragem inicial, 295.917 Quilometragem final, 296.884 O odômetro lá está marcando 4,4 quilômetros A primeira abastecida foi no posto Chaxim, Nobres 28.5 litros, 335 quilômetros, vírgula 70 metros O odômetro chegou em Cuiabá, daqui em Cuiabá o pessoal marcou 459 quilômetros E a saída de Cuiabá, 497 quilômetros Andei 40 quilômetros lá dentro da cidade Saída de Cuiabá às 8 horas e 7 minutos Cheguei em Nobres 10 e 42 Agora pessoal, a média geral ficou assim O odômetro marcou 637 quilômetros E litros gastou 40 Até esse nove, 329 A média geral ficou assim, a primeira abastecida 11.77 A média Na segunda abastecida, dentro da cidade 302 quilômetros, gastou 40 litros 7.42 E a terceira abastecida 327.9 33.17 Deu 9.94 a média Olha só, três médias diferentes Aqui dentro da cidade E aqui, voltando pra Sinop Então a média geral Ficou 9,71 quilômetros por litro Beleza? Essa aqui é o diário de bordo Anotação que eu faço da viagem E o assunto que eu fui tratar lá Beleza? Agora moçada, vamos falar de mecânica Vamos ver como é que tá a parte de baixo do carro Ali, aquele vazamento Moçada Vamos ver o vazamento Que tá no câmbio Vamos lá Como eu comentei com vocês O elevador hidromar Olha o meu emblema Que eu coloquei na tampa atrasinha Top, né? Como eu comentei com vocês O elevador hidromar Tem essa trava Simples, mas muito Prática Se levanta o carro E ele Vai sozinho até o limite do elevador E para Automaticamente Agora a gente vai ver aqui O vazamento do câmbio Reparou? Garbosa Beleza Olha o vazamento Moçada Vazou aqui Ó, tá vazando aqui No retentor do Da saída Do cardan dianteiro Tá vendo aqui o retentor Mais um vazamento Que daí toda Hilux desse ano Moçada É esse aqui, ó No meio do câmbio Tão vendo aí? Olha ele vazando aqui Ele vaza lá em cima Lá no pé da alavanca Mas aqui, moçada A solução Tem que tirar o câmbio fora Tirar o câmbio fora Desmontar o câmbio E tá vazando na emenda aqui, ó Entre essa peça Aqui é a carcaça dianteira do câmbio Aqui o gabarito do câmbio Essa peça preta no meio E aqui pra trás A carcaça traseira Você desmonta isso Deixa eu mudar o ângulo Voltando aqui Recapitulando, moçada Fica melhor o foco da imagem Aqui a carcaça dianteira Daqui pra lá A carcaça dianteira O meio é preto É o gabarito do câmbio Daqui pra trás A carcaça traseira Tá vendo? O óleo tá vindo ali de cima Escorrendo Tem que tirar o câmbio fora Desmontar E colar ele E agora que eu vi Esse aqui Esse aqui é novidade pra mim, ó Tá vazando o retentor Do diferencial dianteiro, moçada Não tava Começou a vazar agora Eu liguei a tração esses dias Acho que eu liguei a tração esses dias Se ficar muito tempo Se ligar a tração Quando você liga Pode ser que vaza esse retentor Porque ele é um retentor de Ele tem um tipo um feltro na frente aqui Tem um feltro e o retentor Mas isso aí eu vou resolver tudo junto Quando for mexer nesse câmbio Vou mexer no câmbio Já vou mexer junto no câmbio E aqui nesse Nesse retentor Beleza, moçada? Então é isso aí, ó Carbosa E tá com vazamento Também nesse Outro retentor traseiro Começou dar uma merejada Eu acho que vou trocar Os rolamentos diferenciais também E nós vamos fazer tudo Uma revisão Na parte Na parte de De transmissão Um outro merejadinho Bem fraquinho aqui, ó Vamos fazer tudo já Já vamos fazer tudo isso, moçada Vou dar uma desmontada em tudo aí Beleza? Então Como eu falei pra vocês Como eu falei pra vocês Durante o vídeo Eu parei no posto E o fregista sentiu o cheiro de óleo 90 Até falou Olha, ela tá vazando Mas eu já vi Vou ver o nível do óleo E vou fazer alguns dias Vou pedir essas peças Deixar tudo pronto Essas peças Entendeu? Vou pedir as peças É quando eu tenho todas as peças Em mãos Aí eu faço esse serviço Na garbosa Uma revisão de transmissão Na garbosa Então, garbosa Então, irmãos Faz dois anos que eu comprei ela Primeiro serviço que eu vou fazer Eu fiz uma revisão pós-compra E agora é o primeiro serviço Que eu vou fazer após isso Esse aí Que vocês estão vendo E tem uns ali Que pode deixar, né? Que tem esses do vazamento traseiro Que pode deixar mais tempo Tá só um herajadinho Mas eu vou ver se eu consigo Essas peças E já fazer tudo logo Beleza, moçada? Então é isso aí BDM no ar Já deu like no vídeo? Like de batidores Batidores Diário de bordo Da viagem É isso aí E pra encerrar Com a tradição O vídeo das gêmeas Gente, o canal do Tio Nete Está bombando Então não se esquece De deixar o like De se inscrever no canal E tocar o sininho Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço? 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 Tchau, tchau.